No vamos à bola de hoje, começamos pelo João Félix, que pode estar de malas feitas para Madrid. Pois, mas a questão é que Luís Pipe Vieira está a refém da sua própria palavra e dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão. E Luís Castro, o treinador de Vitória de Guimarães, está de caminho para a Ucrânia, não é? Há 57 anos, andou antes da formação do Porto, pelo Mielhada, pelo Águeda, pelos Terreja, sim, isto também é futebol, pela Sanjoanense, pelo Penefiel e por aí adiante. Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.